Tudo bem? É que eu meio estranho no canal E hoje eu falo, né? Fiz aqui, né? Numa da Mystery 2, sabe? Volto no próximo mapa Claro, né? Enfim, eu tô aqui por causa disso, né? Enfim, ó Eu tô aqui por causa de uma Pesquisa prece, né? Ah! Tá certo, né? Tá certo, né? Porque eu quero uma obra-prima, né? Eu já tenho a minha obra feita, né? Já minhas obras Só via com o Rabi Que Rabi? O quê, rapaz? Bom Eu acho que sim, né? Tem algumas coisas, né? Enfim, eu posso ter emoções, ó No caso, é a onda, né? Uhul! Yeah! Enfim, é uma obra, né? É muita obra, né? Mas tudo bem É muito tranquilo, né? Obrigada, né? Foi o único voto Que a gente Só voltou, né? Agora é só Voltar, viu? Vai, me escolhe Me escolhe Parece que não tá feito, né? Ela apitulou disso, né? Tô aqui por causa de mim, né? Enfim Deixa eu ver Nenhum pudim está aqui, né? Até o pudim Ela só juntou Em uma coisa, né? Aí sim, né? Meu irmão Vamos Sergi Facilite Sabe? Eu gostaria Muito, né? Enfim Era muito boa, né? Enfim Era muito boa, sabe? Enfim Eu estou aqui Por causa de um redondo, né? Eu acho, né? Enfim Era muito boa, né? Mas o único problema É o seguinte Se dá errado Ela não tem como É inocente É inocente Eu sou inocente, viu? Ué, é capacidade Não, porém Meu Deus Enfim Por que algum Muito nada a ver Que eu achei, né? E essa casa Tem segredos, hein? Não sei onde que eu tô indo Não sei onde que eu tô indo, né? Ninguém sabe onde que eu tô indo Ela me percebeu, cara Não pode estar na boca, não, viu? Vou dar pra ler pra vocês, ó Porque senão É algo muito Nada a ver, né? Enfim Algo muito Nada a ver Eu não quero Não quero Eu não quero, né? Deixa eu ver nos meus inventários, ó Um pinho, ó Preciso de algum shopping, né? Deixa eu ver Caixa do mistério É, eu não percebi nada, né? Então Falei pra você Não calar de A boca, viu? Por que senão Eu não quero Ficar tampado, não, viu? Entendeu? Oi Enfim, né? É muito boa, né? Mas aqui não, né? É É muito nada a ver Que eu achei, né? É Que ganhou Serif foi derrotado De novo Na próxima vez Eu vou nesse voto, ó Não, Ali! Só vocês querem Botar na casa Dois, cara Aí é Algum nada a ver, né? Aja Aju, já, já Né? Eu sou o quê? Eu sou o quê? Saiu, saiu, toda a natureza Deus é amor, Deus é amor Deus é amor, Deus é amor Deus é amor, Deus é amor É, é algo meio nada a ver que eu achei, né Eu só tenho... Tô sem dinheiro, né Eu não tenho nada pra Pra coletar, né? Bom, é o que agora? E parece que eu tô aqui por causa de uma maltenção muito séria, né? Wow! Essa história é um vilão, né? É, dessa forma, né? Deixa eu ver quem é Não era a Maria Brita? Ah tá, é correr Eles estão fazendo isso porque querem Querem croca, sabe? Enfim, era muito boa, né? Ah, eu só tenho uma espada É assim, né? É, o nada a ver com o cheiro, né? Eu não sei se eu sabia, né? Será que não, né? Eu acho que sim, né? É É É É Ah, eu vou no escritório Crê, sabe? É, é sentido, né? Ok, eu vou ser o quê? Aí sim, vai estar aí É, acabou Já era Então pessoal, esse foi o vídeo Que eu joguei uma da Emírica 1 e 2 Então até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau